Música Eiros, autor e compositor Ronald Saar, da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro. Música Mas fiz dizer, fico quieto, parado, entrelaçado em pensamentos Observando momentos, atos e ações E ações O meu povo oprimido, calado e vencido Dominado, aceitando de bom grado O absurdo e choro, choro Música Bate a dor do ser humano Bate a dor de uma nação Desfigurada, suja e podre E até pra uma canção Que cansada de gritar Ao vento já se calou E choro, choro, choro Música Essa gente humilde e acomodada Talvez por nem saber gritar Talvez por ser terceiro mundo Talvez por ser o devedor E quem sabe por serem pedreiros Escravos dos navios negreiros Brasileiros, forasteiros E muitos eros E muitos eros Acordem e não dá mais Acabou Vamos embora Agora Criar com gana Replantar a cana E ser o dono de nós mesmos O meu país, o mundo inteiro Sem trapaças, sem rodeios Se for preciso ir a luta Devemos ir sem relutar Pois só assim ao fim de tudo Com orgulho Poderemos em alta voz gritar Esse é o meu país O meu povo oprimido Calado e vencido Dominado, aceitando Divombado o absurdo E choro, choro Essa gente humilde Humilde e acomodada Talvez por nem saber gritar Talvez por ser terceiro mundo Talvez por ser o devedor E quem sabe por serem pedreiros Esgravos dos navios Negreiros Brasileiros, forasteiros E muitos eros Mas Acordem e não dá mais Acabou Vamos embora Amora Criar com gana Replantar a cana E ser o dono de nós mesmos O meu país, o mundo inteiro Sem trapaças, sem rodeios Se for preciso ir à luta Devemos ir sem relutar Pois só assim ao fim de tudo Com orgulho Poderemos E em alta voz gritar Esse é o meu país Esse é o meu país Esse é o meu país